Na flor da pele morena No beijo, cambicho feito o desejo Que os desejos arrebatam Cesteada a beira da mata No galdeirar de um andejo Cesteada a beira da mata No galdeirar de um andejo Sotaque castelhano e leveza no pé Cantando assim baixinho Me ensinou o chamamé Ela tem sotaque castelhano Ela tem leveza no pé Ela vem cantando assim baixinho Me ensinou o chamamé Chamamécito lindo Como me gusta bailar Olhos nos olhos dela Minha prenda, meu pai Chamamécito lindo Lindo, lindo Chamamécito Que se baila sorrindo Indo e vindo Estão bonito Que se escancar e a porteira Que se esparrame a boiada Coração em disparada Se agiganta e se apequena A vida só vale a pena Somente é vida de fato Quando me aqueço ao contato Da flor da pele morena Quando me aqueço ao contato Da flor da pele morena Sotaque castelhano Sotaque castelhano E leveza no pé Cantando assim baixinho Me ensinou o chamamé Ela tem sotaque castelhano Ela tem leveza no pé Ela vem cantando assim baixinho Me ensinar o chamamé Chamamécito lindo Como me gusta bailar Olhos nos olhos dela Minha prenda, meu pai Chamamécito lindo Lindo, lindo Chamamécito Que se baila sorrindo Indo e vindo É tão bonito Chamamécito lindo Como me gusta bailar Olhos nos olhos dela Minha prenda, meu pai Chamamécito lindo Lindo, lindo Chamamécito Que se baila sorrindo Indo e vindo É tão bonito Comencem É tão bonito É coffa Comencem Vamos lá